Você já ouviu falar que água com limão faz bem? Eu sou o Rodrigo Almedo, sou médico e vamos lá, eu vou falar pra você 6 motivos pelos quais você deveria de ingerir limão aí, colocar o limão no seu dia a dia. O benefício número 1, o limão ele melhora a função do fígado, ele contribui pra desintoxicação hepática, pra desintoxicação do fígado por conta do ácido cítrico e da vitamina C, que o limão ele é rico. Número 2, benefício número 2, você melhora os quadros infecciosos porque melhora o sistema imunológico. Isso por conta da vitamina C, hipoflavina, fósforo, ou seja, por conta de várias vitaminas e minerais que o limão contém. Benefício número 3, melhora os quadros inflamatórios por conta da vitamina C. Então, não é à toa que existe uma cultura de tomar o chá de limão na gripe, porque vai melhorar o quadro infeccioso e o quadro inflamatório, por conta de melhorar o sistema imunológico e por conta da vitamina C, ter uma ação anti-inflamatória. Benefício número 4 do uso do limão, auxilia, contribui para a digestão das gorduras. Benefício número 5 do limão, contribui para a absorção do ferro por conta de ser rico em vitamina C. Então, melhora quadros, inclusive de anemia, por conta de melhorar a absorção do ferro. Benefício número 6, a vitamina C e principalmente o ácido cítrico melhora o peristaltismo, aumenta o peristaltismo. O que é o peristaltismo? É o movimento que o intestino faz. Então, quadros relacionados à constipação, o intestino preso se beneficia, se beneficia e por conta do uso do limão. Tem algumas, tem uma observação relacionada ao uso do limão. Eu, particularmente, faço uso do limão, coloco dois dedos de água, um pouquinho de água no copo e espremo o limão e tomo. É interessante tomar de manhã, se você não tomou de manhã, não tem problema, pode tomar durante o dia. Cuidado que, ao tomar o limão, eu sugiro que você lave, enxague a boca com água, para não ficar resíduos ali de limão e poder, ao longo prazo, danificar o esmalte do seu dente. Exceto isso, o limão é tudo de bom. Bom, ficou a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe esse vídeo. Também, se você não se inscreveu no canal, nesse momento tem um botãozinho aqui, ó, para você se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Abraço!